A Ucrânia foi a grande vencedora da Eurovisão. Foi a música mais votada pelo público europeu. Obrigado por suportar a Ucrânia. Esta vitória é para todos os ucrãnianos. Slava a Ucrânia! A música vencedora chama-se Stefania e é interpretada pela Kalush Orchestra. A música é sobre uma mãe, mas a guerra na Ucrânia deu-lhe uma maior dimensão. Esta foi a terceira vez que a Ucrânia ganhou a Eurovisão. É uma vitória muito importante para este país, que continua em guerra. Em Kiev, muitas pessoas acompanharam a Eurovisão noutras condições. Por exemplo, o apresentador ucraniano Timur Miroshnishenko comentou a Eurovisão a partir de um bunker subterrâneo de proteção anti-bombas. Ucrânia! E Portugal ficou em nono lugar, uma das melhores posições de sempre para o país, representada por Saudade Saudade, na voz de Maro, acompanhada por Beatriz Pessoa, Beatriz Fonseca, Carolina Leite, Diana Castro e Mulhanas. Soube incrivelmente bem. Acho que somos muitos países com muitas performances fortes e, portanto, ficar em nono lugar, para mim, foi um resultado incrível. Espero que Portugal sinta o mesmo. A canção tem uma dedicatória. Imagino que nesta noite, com um excelente resultado, também haja alguém que esteja no teu pensamento. O meu avô. Esta aqui é para o avô Márcio. Esta foi a edição número 66 da Eurovisão e aconteceu em Turim, na Itália. No próximo ano, acontecerá na Ucrânia. A itália... A itália... A itália... A itália... E a